Tive um espelho que foi o meu irmão também, ele falou pra mim, você promete pra mim que vai ser jogador de futebol? Eu acho que eu tinha 16 anos, falei promete. Como dói, se amar alguém, prometer algo, não consegui cumprir enquanto ela... Em vida, ele nem viu cumprir. Tava aqui. Carregou ele sempre. Há 23 anos, mas o que eu já apanhei é um absurdo. Eu não vou desistir por conta das batalhas, dos desafios. Eu vou persistir.